Olá amiguinho, olá amiguinha, que bom que você está aqui de novo. Vamos aprender mais uma lição bem legal para nossas vidas? Vamos nos lembrar agora? Estudamos na última aula. Na última aula nós vimos que nós devemos fazer tudo para agradar ao nosso Deus. Isso mesmo, tudo para a glória do nosso Deus. Espero que você tenha conseguido fazer isso. Ah, nós também aprendemos um versículo bem legal. Vocês se lembram? Não sei não, então vamos lá. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito bem! Vamos repetir para ver se você aprendeu mesmo? Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito bem, parabéns! E hoje nós também vamos aprender uma coisa muito legal também, sabia? Então vamos lá? Mas o que é esse presente aqui, tia? Você não sabe o que é? Eu também estou doida para descobrir o que é. E você, gosta de ganhar presente? Eu gosto muito. Então vamos ver o que tem aqui dentro? O que será? O que será que tem aqui dentro? Vamos ver. É uma bíblia! Que linda! Olha o tomazão dessa bíblia. Que legal! Eu ganhei uma bíblia. Muito bem! Sabe quem deu esse presente para a gente? Foi Deus! Isso mesmo! O Papai do Céu deu essa bíblia para você e para mim. Sabe para que ele deu esse presente para a gente? Ele deu a palavra dele que está aqui dentro. Ele deu para nós amar a palavra dele. Para a gente poder aprender como caminhar da forma que ele quer. Isso mesmo! Nós só podemos agradar a Deus se a gente souber como, não é verdade? Então nós sabemos como agradar a Deus através da palavra de Deus que está na bíblia. Isso mesmo! Deus nos deu a bíblia para nós amarmos e seguir o que ela nos manda seguir. Fazer o que ela nos manda fazer. Ah! E ela é muito importante, sabe por quê? Quando você está no escuro, lembra? Ah! Quando você brinca de cobra cega, você fica assim, no escuro. Você consegue ver alguma coisa? Não, você não consegue ver nada, não é verdade? E é por isso que Deus nos deu a bíblia, sabe por quê? Porque sem ela, nós não vamos saber como agradar a Ele, entendeu? Sem a bíblia, nós não conseguimos agradar ao nosso Deus. Porque nela, nós vamos aprender um monte de coisas. Sabe o que nós aprendemos nela? Nós aprendemos como orar da forma correta, como louvar da forma que agrade ao nosso Deus. Nós aprendemos tudo de importante para a nossa vida. Isso e muito mais, desde quando nós somos pequenininhos até a gente ficar grandão. Então, a bíblia, ela é muito importante para nós nos parecermos com o nosso Criador. O nosso Criador, Deus. A tia vai ensinar uma música bem legal. Vamos louvar ao Senhor? E a música é assim, ó. Leia a bíblia. Leia a bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Se quiser, crê, ser, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com a tia? Então, vamos lá. Leia a bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a bíblia e faça a oração. Se quiser, crê, ser. Se quiser, crê, ser. Se quiser, crê, ser. De novo! Leia a bíblia e faça a oração. Se quiser, crê, ser. Quem não ora e a bíblia não lê. E a bíblia não lê. E a bíblia não lê. Quem não ora e a bíblia não lê. Diminuirá, 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 diminuirá. Leia a bíblia e faça a oração. Se quiser, crê, ser. Muito bem! E esse louvor nos lembrou uma coisa. Vamos falar do versículo dessa semana? Está lá em Salmo 119, 105. Tá bom? Então vamos lá. A tia vai ensinar e você vai repetir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Vamos repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Muito bem! É isso aí! Terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu te espero na próxima aula, tá bom? Beijinho! Tchau!